E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre domínio de atendimento, vou demonstrar para vocês como é que funciona essa ferramenta, as diretrizes para se usar essa ferramenta, os benefícios na verdade para se usar essa ferramenta. Por muitos anos aí, nós viemos usando o e-mail ao longo dos anos, desde 2001, a gente usa essa comunicação por e-mail, por telefone e agora a gente está migrando para essa plataforma onde nós iremos nos comunicar com os clientes via controle de serviços para dar segurança para você, cliente. Então, muitas vezes o e-mail acaba se perdendo no meio do caminho, você abre vários e-mails e aí ou fica respondendo, respondendo, copiando a todos, isso ia se perdendo no meio do caminho, não veio anexo, veio com vírus, deu problema nesse tipo de e-mail e aí isso ia acabando, gerando uma série de dificuldades para nós, para vocês e por isso já tem uns dois anos que a gente está implantando essa ferramenta e agora, dia 1º de abril de 2018, isso vai começar definitivamente aí para todos os clientes e eu vou ensinar a vocês agora um passo a passo de como utilizar essa ferramenta. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai começar a usar essa ferramenta agora. Como eu estava dizendo, nós tivemos muitos problemas aí ao longo dos anos e a gente definiu agora usar essa ferramenta em virtude muito dessa questão do e-mail, do desuso no e-mail, né? Você vê que a facilidade para o WhatsApp agora, o mundo está mudando loucamente aí nessa parte da tecnologia, né? E a facilidade no WhatsApp vem crescendo cada vez mais. O uso da ferramenta é imprescindível, às vezes num período noturno, às vezes a gente fica sem telefone, às vezes a gente fica sem e-mail, a gente fica sem comunicação, isso pode acontecer. Então, essa ferramenta veio para nos auxiliar e facilitar para que você consiga a qualquer hora do dia, da noite, né? No final de semana, enfim, utilizar essa ferramenta aí. Então, vamos lá. Aqui, tá? Eu vou... Eu já estava logado aqui, eu vou me deslogar e fazer como se você estivesse entrando aqui no sistema, ok? No site da sãolucasassessoria.com.br, você vai entrar aí direto no site e tem lá a área do cliente, logo aqui na tela inicial, tá? Tem a área do cliente e aí vai aparecer esse domínio atendimento. Vou usar a minha senha aqui como se eu fosse um cliente, né? um usuário aí da sãolucas, ok? Então, aqui, entrei, né? Tem o início aqui. Então, vamos lá. Chegando aqui em controle de usuários, o que que você tem? Aqui eu tenho todos os usuários que eu tenho cadastrado, ok? Você pode incluir um usuário, né? Aqui vai mostrar a sua empresa, o nome completo do usuário, por exemplo, o João da Silva, né? E aí você coloca o CPF, é obrigado a colocar o CPF do usuário, vou colocar o CPF como exemplo aqui. Aqui você pode dar o nome do usuário como João.SãoLucas, ou João aqui, a sua empresa, tá? XPTO, né? João.mercadinho, ok? João.alguma coisa, você põe João, nome do primeiro usuário, ponto, o nome, nome da sua empresa, ok? E aqui o e-mail do João, João, arroba, nome da sua empresa.com.br. E o celular do João aqui, ok? Você coloca o celular aqui. Se ele é um supervisor, você coloca que sim, se ele é só um usuário, você coloca que não. E aí descendo um pouco a tela aqui, qual o departamento que o João vai ter acesso? Ele vai ter acesso à contabilidade? Se ele é do financeiro, ele tem acesso à contabilidade. Ele é só do DP? Ele emite nota, né? Então, contábil, departamento pessoal e fiscal, se ele tem os três. Se ele é supervisor, já vem pra todos, ok? Se não, você vai marcando aqui qual que ele tem acesso aí, ok? Registro de empresas, financeiro, se ele tem acesso ao nosso boleto lá, o nosso contrato de prestação de serviço. Então, aí você definiu os parâmetros aqui pro João. Vamos supor que ele é do RH. Então, ele só tem acesso ao departamento pessoal. Ele tem acesso à solicitação de serviços de outros usuários, ou seja, você tem mais de um funcionário aí na sua empresa e você quer que ele tenha acesso ao serviço de outros usuários. Você deixa marcado aqui, ok? Essa única parte que a gente vai usar aqui, porque essa parte de consulta de nota fiscal eletrônica nós não utilizamos. O terceiro item aqui, permitir reabrir solicitação de lançamento do evento da folha que sejam concluídos. Então, se essa pessoa é do seu RH aí, ela pode solicitar lançamentos que já foram concluídos. Por exemplo, ele lançou uma hora extra lá atrás, uma falta. Ele tem acesso novamente, tá? E aí, receber notificações via e-mail. Isso aqui é interessante, tá? Somente deste usuário. A cada solicitação que ele recebe uma notificação, mudou lá uma solicitação, e recebe via e-mail, tá? Publicação de documentos, ele vai receber também, toda vez que nós publicamos um documento, ou que você publica um documento, ele vai receber via e-mail, tá? Deixando marcado aí, se for o caso. Tudo bem? Então, aí, foi lá, tal, fez. E se esse funcionário estiver ativo, sim. E se esse funcionário saiu da empresa, é só desativá-lo aqui, tá? E não, ele não está mais ativo, e aí ele vai sair aí do negócio. Beleza? Então, essa parte aqui é do controle de usuários. Voltando aqui para o início, essa parte de importação da nota fiscal eletrônica da Receita Federal, nós não vamos utilizar, ok? Mas, bom, não vou nem passar por ela, já que nós não vamos utilizar. Parte de notícias. A São Lucas disponibiliza todas as notícias aqui para vocês, notícias específicas para o seu negócio ou em geral, tá? Então, por exemplo, no horário de atendimento, dia 12 de março, aniversário da São Lucas, então a gente cadastrou a notícia aqui. Posto de renda pessoa física, carnaval, reajuste mensalidade, programa de parcelamento, então tudo que se refere aí, na sequência, ele vai estar sempre cadastrado aqui na tela principal, ok? Notícias aqui. Entrando agora em solicitações, vamos começar aqui com solicitações de serviços. Então, vamos supor que você quer fazer uma nova solicitação de serviço, ok? Aí você vai aqui, incluir solicitação, né? Para qual departamento você quer falar? Você quer falar com a contabilidade, por exemplo, na contabilidade, aqui você vai, balanço de, balancete, né? Balanço anual, balancete de fevereiro de 2018. Favor, encaminhar, balancete. Leandro, mas poxa, não é mais fácil mandar um e-mail? Eu penso assim, é o mesmo caminho que você faria para abrir o seu Outlook aqui, abrir a sua caixa, indo lá, nova mensagem por e-mail, é o caminho que você tem que fazer aqui. Só que qual a diferença? Aqui eu coloco a expectativa de conclusão. Bom, eu quero esse balanço aqui, eu espero que você me entregue, contabilidade, departamento contábil, até o dia 31 de março. Aqui se você tem, por exemplo, participa de uma, como se diz, vai participar de uma licitação. Aí você escolhe o arquivo aqui, você manda o arquivo, tá? Na sua área de trabalho aqui, você manda o arquivo, tá? E ele vai anexar aqui. Por exemplo, esse processo licitatório, você anexa aqui. Viu como é simples? É rapidinho, ele vai, depois eu tenho como ver este arquivo aqui. Eu vou em gravar. Então, quando você fez isso, automaticamente, por exemplo, um funcionário lá da São Lucas que é vinculado à sua empresa, ele vai receber essa solicitação aqui da contabilidade, automaticamente, né? Muito legal. E aí você vai depois acompanhar isso. Toda vez que tiver uma tramitação, por enquanto está em análise. Aí quando a pessoa receber, ela vai ter uma solicitação. Sem análise, em análise, respondindo, aguardando, prescrita, ok, concluído. Então você vai conseguir saber que eu, o usuário, coloquei lá, né? Ó, a favor, encaminhar balancete, situação em análise, entrada, horário. Eu não consigo mexer. Na contabilidade, a gente não consegue mexer por isso, tá? Com isso, né? Aí aqui vem o arquivo lá que eu anexei, junto a essa solicitação de serviço. Beleza? Aí já, você viu lá que abre um número, né? Da solicitação de serviço, o último trâmite, o assunto. A empresa, o departamento, quem é o responsável que está fazendo, expectativa de conclusão. Que, por exemplo, a gente tem um da São Lucas aqui, compensação de banco de aulas. A Karen solicitou para a Mônica aqui, né? Então você vê que consegue acompanhar tudo por aqui. Você consegue também imprimir isso, tá? Tem a solicitação e acompanhar por aqui. Então, voltando aqui em solicitação de serviços. Eu vou deixar como todas aqui. E aí vou incluir novamente aqui, dando um exemplo de outro departamento. Pessoal, fiscal, patrimônio, registro de empresas, que é o legalização, abertura, alteração e encerramento. Financeiro, boleto ou administrativo. Ah, eu não sei, Leandro, para quem pedir. Então manda para o administrativo, ele encaminha. Ah, eu mandei aqui para a contabilidade, folha de pagamento. Não tem problema. É claro que é óbvio aqui, dá para o pessoal. Mas se você sabe que um determinado assunto que você não conhece, ou se fala, poxa, eu não sei qual departamento. Isso aqui, asterístico, é obrigatório, tá? Então você tem que selecionar um departamento. Se você não sabe, pode mandar para o administrativo que a gente encaminha lá. Por exemplo, ah, eu quero o contrato social. Favor, encaminhar o contrato, opa, encaminhar o contrato social da minha empresa. Você quer para amanhã, urgente aqui, né? Dia 25 de março de 2018. Aí você grava, quando você grava isso, ele vai para o departamento administrativo, a pessoa vai receber automaticamente. Ok? Vou incluir aqui de novo. Então, quais são os departamentos que tem? Contabilidade, basicamente, tudo o que se refere à parte de contato. Departamento pessoal, tudo o que se refere aos seus funcionários. Departamento fiscal, tudo o que se refere a notas fiscais. Patrimônio imobilizado, né? Registro de empresas, tudo o que se refere à parte de legalização. Financeiro relacionado a gente, boleto, contrato, alguma coisa nesse sentido. Reemissão de boleto, desconto, enfim. O administrativo, tudo o que se refere, por exemplo, a certificado digital. Há coisas que não são nenhum desses itens aqui, ok? Bem simples, né? Selecionou o arquivo e gravou. E aí, todas as suas solicitações de serviços, elas ficam nesse quadro aqui geral, né? Então, você quer, por exemplo, consultar através de um determinado período, você consegue filtrar por aqui, através de expectativa de conclusão. Em análise, você vai atualizando aqui, ó. Ele vai dar em análise, sem análise, pendentes, enfim. Qualquer uma desses status aqui, né? Eu deixo aqui todas. Ele vai dar, vai acabar dando pra você aí. Bom, e aí... Veja. Continuando aqui. E aí, você tem todas as suas solicitações aqui, então, né? Vem atualizando. Você pode imprimir essas solicitações, ó. Todas as pendentes aqui, né? Situação ok, concluído, enfim. Aqui, nós temos, então, dentro de solicitações ainda, temos a sua solicitação de cadastro de empregado no funcionário. Vamos supor que você vai admitir um funcionário aí na sua empresa, por exemplo, né? Você vem aqui em incluir solicitação. Então, aí você digita o CPF do funcionário, né? Vai digitar o CPF do funcionário aqui, o nome, João da Silva. E aqui vai na sequência. Essa matrícula você não precisa preencher, mas se ele tiver uma matrícula, você pode colocar qual que é a empresa, né? Qual que é se ele tem algum serviço, setor, né? O cargo tem todos os cargos aqui possíveis e imagináveis, tá bom? Se não tiver algum cargo, aí você pode falar com a gente que a gente vai incluir aqui. Mas todos os cargos aí de CBOs tem aí, né? Auxiliar, aí vem todos os auxiliares aqui, ó. Todos os níveis, né? Então, vamos supor que seja aí auxiliar de PCP, né? Auxiliar de produção. Uma fábrica que é auxiliar de produção. A função, quando tiver, o departamento, né? No caso aqui é da São Lucas, tá? Então, eu tenho direcionado os meus departamentos aqui. Da sua empresa, você vai ter os seus departamentos, o seu centro de custo e o seu sindicato, ok? Aí, ele é professor? Não, no caso, né? Ele é mensalista, diarista, orista, tarefeiro, comissionado. A maioria dos casos é mensalista. Qual que é a data de admissão dessa pessoa, né? Se ele é CLT, se ele é avulso, temporário. 90% dos casos é CLTista, né? E o salário dele aqui, vamos lá? Primeiro emprego, é importante dizer, tá? Se ele tem o primeiro emprego ou não. Como é que eu sei, Leandro? Só olha a carteira de trabalho dele, você vai ver se ele tem o primeiro emprego aqui, tá? Situação de seguro-desemprego. Isso aqui não precisa preencher, mas se você souber, você pode colocar aqui, parcela emitir, parcela emitida, seguro completo, tá? Mas nenhum requerimento encontrado, pode deixar por aqui. Contrato de experiência. Bom, ele vai ter 45 dias, com início ele já vai para o término. E se for prorrogar por mais 45 dias, ele já vai para o término, ok? Qual que é o horário dele, a jornada dele, tá? As suas jornadas já vão vir pré-definidas aqui, igual eu tenho as jornadas da São Lucas, tá? De segunda a sexta, das 7h às 16h, das 8h às 18h, intervalo 1, intervalo 2. Você vê que eu preencho aqui, ele já vem pré-definida, tá? 44 horas semanais, 7.33. Se quiser anexar algum arquivo aqui, por exemplo, o RG dele, não precisa, tá? Mas se quiser anexar algum arquivo, ele vai ficar gravado aqui no cadastro dele, né? Às vezes você precisa consultar algum documento desse funcionário, você vai ter aqui para sempre o RG dele, comprovante de endereço, o exame admissional, esse é legal, lembrando, esse é legal cadastrar aqui o exame admissional dele, né? Você escaneia e coloca aqui. Então, indo para a próxima aba aqui, aqui é o geral, você vem para a aba profissional, né? Carteira de trabalho, número do PIS, todas as informações básicas aqui, forma de pagamento, se vai ser em cheque, crédito em conta, se ele tiver conta, você pode colocar, ok? O número do PIS aí, se ele não tiver, você deixa em branco, tendo, é obrigado a pôr, tá? As partes sindicais, ele é sindicalizado ou não, agora com a nova CLT, você precisa definir se ele é sindicalizado ou não, se ele vai ter contribuição sindical, isso se faz na admissão, tá? E a partir de qual competência? Bom, aí vem os documentos, depois dos profissionais aqui, geral, né? Tem os dados aqui, aí vem os documentos pessoais. E aí vem o endereço dele, né? Avenida, vamos supor que ele more numa avenida, hein? Você coloca avenida, brigadeiro, varia Lima, por exemplo, número 100, apartamento 100, CEP, ok? O bairro, unidade federativa aqui, São Paulo, né? Na maioria dos casos. País, Brasil já vem automático, município, São, por exemplo, São Bernardo do Campo, residência própria, sim ou não, imóvel adquirido com recurso do FGTS, sim ou não. Por que que tem tudo isso, Leandro? Porque com o E-Social, essas informações, elas são obrigadas você a colocar, ok? Então, sugiro aí que você tenha todas essas informações em mão da pessoa. O e-mail, o e-mail alternativo, telefone 1, telefone 2, olha que interessante, isso vai ser também para você consultar, toda vez que necessário, você consegue consultar os dados do seu funcionário, você está na rua, você precisa do e-mail dele, você não tem. Você consegue consultar só entrando no site lá da São Lucas, ok? Aí vem os dados pessoais, a data de nascimento, país, município, estado, naturalizado, data, o sexo, grau de instrução, tudo isso é obrigatório você a pôr, tá? Nome do cônjuge, seja casado, tipo sanguíneo, RH, positivo e negativo, ah, eu não tenho essa informação aqui. Pergunta para ele, ele com certeza vai ter essa informação. Para que é importante? Se esse cara sofre um acidente, aí você tem a ficha cadastral dele completa aí na empresa, ok? Nome do pai, nome da mãe, se ele tem algum tipo de deficiência, alguma observação aqui. Por exemplo, se ele for motorista, né? Motorista de caminhão, por exemplo, né? Você pode escrever aqui. Tem qualquer tipo de observação que você queira. Ainda nos documentos, tem o identidade, órgão expeditor, unidade federativa, data de emissão, título de eleitor, carteira de reservista. O que ele não tiver aqui, você deixa em branco, o que tiver, você pega essas informações. Lembrando-se, sempre falando aí do e-social, né? Passa a ser obrigatório em todas essas informações. Se não tiver todas essas informações, eu não consigo gerar sua folha. Não consigo gerar sua folha. Vamos lá? Se for estrangeiro, e os dependentes. Caso ele tenha dependente, você pode incluir o dependente aqui. É necessário gravar a solicitação. Não vou gravar, mas eu inclui lá se tem filho, nome do filho, nome da mãe, do pai, etc. Terminou tudo aqui? E aí você vai gravar e enviar para a folha, ou, puxa, tem um dado aqui que eu estou faltando dele. Você só grava. Deixa gravado. Eu vou fazer um exemplo aqui, depois eu posso deletar. Aí, você vê alguns campos requeridos aqui, ele não deixa gravar, né? Mas se eu deixar gravado, deixar gravado aqui, um, dois, três, como teste aqui, tá? 1 do 1 de 1900, unidade federativa, unidade federativa aqui, São Paulo. Por exemplo, eu vou gravar agora. Se ele tiver, ele vai olhar, se tiver faltando mais algum campo, olha lá, o telefone obrigatório, 11, colocar o telefone aqui, 3636, gravar. Então, sempre que tem algum campo faltando, ele dá informação lá, né? E aí eu vou deixar, bom, eu vou pausar aqui para poder continuar aqui. Já volto. Tchau. 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 Obrigado. Continuando aqui, eu gravei todos os dados lá e aí quando eu venho aqui em gravar, essa pessoa já está aqui previamente gravada. Se eu fechar aqui, para você ter uma ideia, ele continua aqui, né? Então, ah, eu não tinha alguma informação ou outra, você não perde, né? Ele fica gravado ali. Puxa, eu por um acaso aqui, eu não vou mais registrar esse cara, não deu certo, não passou nem pela entrevista, eu venho aqui excluir tranquilamente. Ou então se eu finalizei, fechei tudo, preenchi todos os dados, tudo que era necessário aqui, eu vou vir aqui, gravar e enviar para a folha. A hora que eu clicar aqui, gravar e enviar para a folha, vai chegar lá para nós uma solicitação. Aí eu vou dar um enter lá e ele vai vir essas informações, ou seja, vai agilizar muito essa comunicação, né? E aí tem a situação aqui, enviado para o escritório, tá certo? Inclusive vai chegar lá para o escritório. Então, tem todas essas informações aqui. Ah, mas eu esqueci de um dado aqui. Venho aqui novamente. Depois que eu enviei para o escritório, eu não consigo editar mais, tá? Aí eu só escritório, você viu? Eu não consigo editar mais. Então é importante que, depois que você tem todas as certezas das informações, você deixa lá. Disponível para o escritório. Opa, vem aqui, solicitação de cadastro de empregado na Folha. Então aqui, tenho todos os enviados para o escritório aqui. Aqui. Você vê que você não consegue excluir. Eu também, lá do outro lado, não consigo excluir quando eu faço um cadastro de empregado. Cadastro de contribuinte na Folha. Para que serve isso aqui? É para quando você tem um autônomo aí. No caso de autônomo, é diferente de empregado, né? Aí mesmo os dados, você vai preencher. E a categoria do CFIP aqui, ó, você vai relacionar. Você vê que lá ele não perguntou. Aqui ele pergunta, o que esse cara é? Ele é um transportador, um cooperador? Aí você vai definir aqui. Apenas esse campo aqui que muda. O início do contrato, né? A função, o departamento, o centro de custo. E os dados pessoais aqui, você vê que são basicamente os mesmos, ok? Cadastro de estagiário. Então, o estagiário também é diferente aí, as informações do estagiário, né? Tem alguns campos específicos aí. Mas o conceito aqui é o mesmo, ok? Bom, essa parte aqui de admissão de funcionários, ok? Agora vamos aqui para aviso prévio de férias. Eu quero pôr um funcionário de férias. Eu vou incluir uma solicitação aqui. Sempre vai vir quais são os seus funcionários aí que você tem hoje ativo. E aí você vai selecionar um funcionário, ok? Informações do empregado aqui tem, admissão dele e tal, tudo certinho, né? E aí você vai falar, quando é que a Annaliane, por exemplo, vai começar as férias? Ah, vai começar dia 2 de abril. Quantos dias ela vai ficar? 30 dias e vai abonar algum dia. Então, ela vai ficar 20, abono 10. Quando é que você está avisando ela, né? Lembrando-se que sempre tem que avisar com 30 dias de antecedência. Então, eu estou avisando ela no dia 1 de março. E que dia que eu tenho que pagar? Sempre um dia antes do início das férias. Então, eu tenho que pagar até o dia 30 de março. Assunto, descrição. Favor encaminhar férias da Annaliane. Aqui, se você quiser enxar algum arquivo, expectativa, eu quero que entregue para mim até amanhã, por exemplo, né? E aí, quando você der um gravar aqui, também vai ficar essa solicitação de férias lá para você aqui como pendente. Situação encaminhada para sem análise, né? Depois que o escritório receber, nós vamos receber lá. E aí, dentro dessa tramitação aqui, o usuário que receber lá do meu departamento pessoal, por exemplo, a Cleide recebeu lá, ela vai dar a entrada, ok, em análise. Depois que finalizar, vai vir aqui um anexo, já com o recibo de aviso de férias, com as férias dele, ok? Aqui é o cálculo de férias, né? Então, vamos lá, incluir uma solicitação. Aquele lá é o aviso prévio, 30 dias antes. E aqui já o cálculo. Então, eu vou solicitar o empregado aqui, início do gozo, 23, por exemplo, dias de gozo, 30 dias. Pagar abono pecuniário? Se sim, aquele de 10 dias, né? Se não, adiantar a primeira pérdida do 13º, férias da Naliana, por favor. Então, você solicitou, lembrando-se que, de novo, tudo relacionado ao ex-social aí, né? Então, você, 30 dias antes, solicitou o aviso, deu o aviso para o empregado e agora solicitou o cálculo. Poxa, lembrando-se, posso fazer direto o cálculo? Pode, só que o empregado, ele tem que assinar o aviso de qualquer forma, tá? Então, é legal que você siga a sequência. Por favor, encaminhar férias da Naliana. Por exemplo, né? Expectativa de conclusão, você coloca a data aqui, gravar e vai ficar lá para nós também. Bom, aviso prévio de rescisão. Você vai solicitar um aviso, vai mandar um funcionário de aviso, vai mandar ele de aviso. Vai colocar ele de aviso prévio. Trabalhado, indenizado. Aí você coloca aqui o motivo, né? Demissão sem justa causa, ou se o funcionário pedir a conta, pedido de demissão, cessão do emprego, rescisão do contrato. Aí você vai definir. Na maioria dos casos aí, ou é demissão ou é pedido. Vamos supor que você vai demitir. Eu que mandei ele embora, ou ele pediu a conta, demissão sem justa causa, empregado ou empregador. A data do aviso. Então, quando que ele vai começar o aviso prévio? Aviso prévio e descrição. Por favor, providenciar. Aviso prévio. Vamos deixar só aqui, não precisa escrever nada também, eu já sei do que se trata. Expectativa até dia 25 de março de 2018. Na hora que eu gravar, também vai chegar lá para o escritório. Essa é a solicitação do aviso. Agora, o cálculo da rescisão. Poxa, eu pedi o aviso, agora eu vou mandar a Annaliana embora mesmo. Então, vem aqui, incluir. Ok? Data da demissão, depois de 30 dias lá, ou vai ser segunda-feira, vou apagar a vez o prévio indenizado. Aí você vai definir aqui, trabalhado, indenizado, ausência, dispensa. Definiu aqui, expectativa de conclusão. Gravou, ele vai chegar para nós lá. E aí, com mais velocidade, a gente consegue entregar para você esse retorno de forma mais rápida e assertiva. Afastamento de empregado. Então, incluir solicitação. O cara foi afastado por algum desses motivos aqui, a pessoa foi afastada por algum desses motivos. Só incluir o afastamento, a data do CATE, quando é o CATE, o tipo, típico aqui, o número do CATE. Se colocar CATE aqui, ele abre aquelas outras abas lá, né? Acidente de trabalho superior a 15 dias, por exemplo. Vou colocar aqui. Data aqui. Data do CATE, típico, doença profissional ou trajeto. Qualquer situação aqui que aconteceu, ah, estou em dúvida, Leandro, qual que é? Não tem problema, liga no escritório e a gente orienta você ali. O número do CATE, o assunto, descrição do que aconteceu no acidente, expectativa de conclusão e gravar. Então, esse é bem simples mesmo. E aí, por último aqui, lançamentos de eventos na folha. O que acontece? Todo mês, você tem apontamento aí na sua folha de pagamento. Você tem hora extra, falta, atraso, comissões, enfim. Apontamentos e descontos aí. Aí você vai incluir os lançamentos. Deixa eu voltar aqui de novo, só para vocês verem aqui. Eu estou aqui em lançamentos de eventos na folha. Nessa tela, eu vou incluir lançamentos. Ok? Então, lançamento mensal, adiantamento ou PLR? Normalmente é o mensal. Então, eu vou abrir a competência aqui de março de 2018. Incluir todos os empregados ativos. Ele já vai puxar todos os funcionários que a sua empresa tem ativo. Ok? E aqui, esses códigos aqui, já vão de acordo, única e exclusivamente, com os seus apontamentos. Vamos supor, poxa Leandro, mas eu não tenho assistência médica. Então, não vai vir. Ah, mas eu tenho vale refeição. Então, vai vir. Ah, mas eu tenho vale transporte aqui. Não, vale transporte fixo, não vem, né? Mas todos os lançamentos eventuais, ou seja, aquilo que não é fixo todo mês aí, ele vai vir aqui, né? Para você colocar. E aí, de funcionário por funcionário. Vamos supor aqui. A Naliana aqui, dias de falta. Ela faltou no dia 26 de março de 2018. Aí eu vou incluir. Já está aqui. Aí ela tem uma falta. Eu tenho anuílio. 10 reais. No meu caso aqui, anuílio. Mas se você tiver hora extra, vai estar escrito aqui, hora extra. Aí tem a quantidade de hora extra. Sem assistência médica. Eu vou incluir aqui, ó. Qual assistência médica que ela tem? Ah, Notre Dame. Gravar. Se for fixo, ela não precisa vir aqui. DSR falta. Ela faltou um dia, eu também vou descontar um dia DSR. E é assim sucessivamente, ok? Poxa, ai, não deu certo aqui. Vou excluir. Confirma a exclusão, ele vai excluir ali. Incluir empregado. Tem um outro empregado. Todos os empregados já estão incluídos, né? Então, você abriu esse lançamento, começou a fazer isso aqui, você vai gravar como rascunho. Você pode ir colocando semanalmente, quinzenalmente ou diariamente. Aí você define conforme a sua rotina e vai gravando como rascunho. Ou vem e faz de uma vez. Então, você observa que aquele apontamento que eu fiz lá na Liane já está aqui. Ah, o cara, ou eu tenho controle de ponto diário. Eu posso ir incluindo aqui e não preciso ficar me preocupando. Depois que eu finalizei tudo, eu vou aqui de novo incluir todos os empregados ativos. Aí eu fiz todos os apontamentos necessários de todos os funcionários. Eu vou gravar e enviar ao escritório. Ou então, ah, vou excluir esse rascunho aqui. Confirma a exclusão, sempre. Ele puxa aqui, tá? E aí eu vou gravar e enviar ao escritório. Quando eu gravar, vou voltar lá pra você. Incluir todos os empregados ativos. Quando eu voltar lá, gravar e enviar ao escritório, vai chegar uma informação lá no rodapé do responsável da sua folha de pagamento. Ele importa todas essas informações e analisa. Aí ele vai falar, poxa Leandro, você tá descontando uma coisa aqui, mas isso não pode, se for o caso. Ou tá pagando hora extra, mas de acordo com o seu cartão de ponto aqui, tá mais ou tá menos. Enfim, pra fazer toda essa análise aí, essa consultoria, propriamente dito, da sua folha de pagamento. E aí com isso, você ganha porque você não precisa mais ficar preenchendo aquele monte de planilha, mandar por e-mail. E a gente ganha porque ganha em velocidade. De qualquer forma, essa informação teria que vir pra nós. Porque nós não temos um RH dentro da sua empresa. Então, ao invés de você mandar por e-mail, ficar com risco aí dessa informação cair na mão de outras pessoas, ele fica aqui gravadinho pra usuário e tal. E você pode fazer isso, inclusive, semanalmente. Ok? Esse é o último evento aqui de solicitações. Passei por todos os eventos de solicitações. Nós temos aqui publicação de documentos. Então, vamos supor que você quer mandar um documento pra nós. Ou isso aqui está disponível, quais os documentos estão disponíveis pra você, melhor dizendo. Aqui essas certidões negativas, você, cliente da São Lucas, você tem o acompanhamento aqui mensal de todas as suas certidões. Então, nós cadastramos a sua empresa e você tem o acompanhamento aqui. Nós vamos supor que precisa de qualquer documento que tenha. No meu caso aqui da São Lucas é um exemplo, não tem nenhum documento aqui. Mas todos esses documentos vão estar disponíveis aqui na contabilidade. Quando subir o balanço, o balancete, a carta de faturamento vai estar aqui, a folha vai estar aqui, o fiscal, o patrimônio, o financeiro, o boleto, o administrativo, enfim. Vai estar tudo aqui disponível pra você. Ok? Documentos e protocolos. Todos os protocolos aqui são gerados automaticamente, por exemplo, das certidões. A hora de visualização, quem visualizou e qual usuário. Você vê aqui, por exemplo, eu visualizei uma certidão negativa aqui, Leandro Bueno, com o meu usuário. Então, fica registrado. Isso é evidência de que você viu determinado documento lá. Ok? Essa parte aqui é bem simples. Solicitação de serviço, eu incluo o documento. Vamos supor que você precisa mandar pra contabilidade o fechamento do mês. Eu venho aqui em contabilidade e vai selecionar o arquivo aqui. Então, ele vai ficar vinculado àquele serviço. Aqui, nós é que publicamos os documentos pra vocês. Lá você publica em serviço. E aqui, nós publicamos pra vocês. Essa aba aqui, voltando aqui de novo, então, desde o início. Essa aba aqui você não utiliza. Essa parte de relatórios, você pode tirar o lançamento de eventos da Folha. Lembra daquela parte lá? Você seleciona a competência e vai gerar um relatório. Como eu não tenho nenhuma, não vai sair. E a parte de empregados aqui, você pode selecionar o empregado aqui. Ou admissão, né? E aí vai gerar um relatório de todos os seus empregados. Por exemplo, como eu fiz lá o do João da Silva. Se você quiser outros empregados anteriores, ele tem aqui também. Aqui a parte de ajuda, e-mail do escritório. Você não vai precisar utilizar isso. Sobre domínio. E aqui pra você fazer o log off. Serviços, pode vir direto por aqui também. Documentos publicados, também seria essas outras abas aqui. Isso aqui não usa e também isso aqui não usa. Só esses dois aqui. Bom, era isso que eu gostaria de passar pra vocês aí. Ok? Toda essa parte aí da domínio, atendimento. E gostaria de agradecer a todos vocês aí. Por serem nossos parceiros aí muitos anos. Por estarem conosco. Meu muito obrigado mesmo. Muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho. Acreditar no potencial da minha equipe. Acreditar em mim. Por estar nos acompanhando aí. Longo dessa jornada, dessa caminhada. Erros, acertos acontecem. Faz parte do jogo. Mas a gente tá sempre tentando evoluir aí na medida do possível. Para que minimizemos ao máximo os riscos pra você. Pro seu negócio. E pra que traga uma contabilidade mais consultiva. Na verdade, esse domínio, atendimento também vai servir para que você tenha mais tempo. Afinal de contas, seu funcionário tem condições de ser mais produtivo. Para que você tenha retorno mais rápido da nossa parte. E para que você tome tomadas de decisões mais rápidas aí para o seu negócio. Ao consultar um determinado documento. Ao agilizar os seus processos. Beleza? Obrigado a todos aí por acompanhar. E qualquer dúvida, manda um e-mail pra nós. Entre em contato. Solicitam um atendimento aqui. Nós estaremos à disposição de vocês. Obrigado. Um abraço a todos. Bons negócios. Bom trabalho. E fiquem com Deus. Obrigado.